Você vai ver domingo no Mangalarga Marchador TV. 190 marchadores participam de exposição em Sete Lagoas, Minas Gerais. Curso para novos criadores estimula o fomento da raça. Quadro técnico da BCC-MM explica o ajuste de notas feito nos julgamentos dos grandes campeonatos. História da linhagem 53 é revelada em dia de campo. E tem muito mais pra você. Não perca! MM TV neste domingo às sede da noite no Canal Rural. Eu espero você!